Para proteger o mundo de toda a devastação, reúne todas as pessoas em nossa nação. Para denunciar os mares da verdade e do amor, para estender nossos poderes estrelas. Daniel, Giribóia, estamos decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para se inscrever no canal. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Giribóia. Então galera, eu já estou trazendo um vídeo para vocês explicando várias formas de como farmar um dinheirinho na PXG. Para você que não é VIP e quer formar sua primeira VIP, para você que já é VIP mas também quer formar um bom dinheiro, eu vou estar trazendo para vocês várias formas bem legais de como fazer dinheiro na PXG. Vai ser um vídeo um pouco mais longo do que o comum, então se esse vídeo te ajudar, deixa um like ao maroto para nós para nos ajudar, tá bom? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom galera, sem dúvida o principal método aí de estar fazendo dinheiro, sendo free, sendo VIP, é você estar vendendo aí os drop itens do Pokémon no market. E qual a melhor forma de fazer isso? Bom pessoal, vocês vão aqui no market, vão selecionar a opção itens, tá? E vão estar procurando aí os itens de melhores valor. Como vocês vão fazer isso? Vão passando aqui as abas, tá? Até vocês encontrar alguns itens que vocês conseguem dropar no seu nível, tá? Dependendo do seu level aí, você não vai conseguir dropar muita coisa. Então tem alguns itens aí específicos, principalmente para a galera free, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Mas basicamente vocês vão procurar aí os itens que estão aí na faixa dos 500, a 1, 2, 3K, tá? Para você estar dropando, que são os itens que dropam com mais frequência e vão estar fazendo mais dinheiro aí para vocês. E para a galera free aí, temos o Snake Tail, tá bom? Temos aí também o Hattail, tem o Magnet e entre outros itens, tá galera? Esses são só alguns aí que vocês podem estar em busca aí de dropar e estar vendendo no market para farmar o dinheiro. Top 9 Bom galera, na 9ª colocação temos aí os baús dos aventureiros. Então basicamente galera, vocês vão estar explorando o mapa e vão estar procurando pelos golden chest e silver chest. Cada um vocês conseguem vender a informação para o aventureiro por 100k o golden e 300k o silver. Então varia, pode ter uma variação aí, o golden de 50 a 100k e o silver de 200 a 300k, dependendo do seu servidor. Então basicamente vocês vão encontrar o baú, vão anunciar no trade que está vendendo, vão passar a localização para o comprador e ele vai vir até você aí e vai estar te pagando aí um belo dinheiro. Compensa muito pessoal, o servidor volta às 7h45 da manhã do server save e o tempo de respaldo desses baús são de 1 a 2 horas. Então se o servidor voltou às 7h45, às 8h45 possa ser que você encontre o baú, às 9h45, às 10h45 e assim sucessivamente. Então é só você sair explorando o mapa que você pode estar encontrando aí os baús. Top 8 E na oitava colocação é fazendo quests, tá pessoal? Todas as quests que liberar para vocês vão fazendo. Peça ajuda para vocês não gastar tantas potes e revives. Liberou uma quest aí no nível 30, 40, 50? Pô, é meio difícil lá pra mim. Pede ajuda aí pra um cara nível mais alto. Claro, você vai estar fazendo apenas uma vez, mas pelo menos você vai estar fazendo a graninha aí que você não tinha antes, não é mesmo? Então liberou uma quest, mete a cara e vai fazer. Porque na PXG tem bastante quests, pessoal, que dá muita grana, muito XP e muitas vantagens aí, beleza? Top 7 E na sétima colocação, pessoal, ficamos aí com as missões da Daily Kill. Mas como assim, Daniel? As missões da Daily Kill não é pra XP? Sim, e também são aí algumas missões secretas, tá? Existe um NPC chamado Arthur, localizado na base policial ao sul do Coliseu. Ele oferece algumas missões secretas relacionadas aí à Daily Kill. E você pode ganhar aí como recompensa, tá? 10 diárias completas da Daily Kill, 100k de experiência e 5 minor XP boss. 25 completa, 200k de experiência e 15 premier ball. 50 diárias completas, 300k de experiência e 25 premier ball. 75 diárias completas, 400k de experiência, uma policial backpack e 300 might token. Aí que dá pra vocês trocar por um super held, tá bom? E temos também, galera, as missões do NPC Garry Wack. O Garry Wack pode ser encontrado dentro do laboratório do Professor Wack em Palette, tá? Ele recompensará os jogadores que capturarem os pokémons mais raros de cada região. Então ele vai estar te dando uma lista aí de vários pokémons. E cada um deles que você capturar, ele vai estar te dando como recompensa. 15 ruggen stones, que vocês podem estar trocando cada uma ruggen stone da sua preferência. 1 minor XP boss, 2 premier ball e 2 scientific totem, tá? E o que vocês vão estar fazendo com essas premier balls? Até porque elas são todas únicas. Vocês vão estar atacando essas premier balls em vários pokémons. Como Growlite, Pikachu, Vulpix, Magby, entre outros, tá, galera? Vocês vão poder estar vendendo esses pokémons aí na premier ball de 800k a 1, 2kk aí facilmente, beleza? Top 6 E no top 6 aí, temos as famosas box 4, galera. Que consiste em você estar pegando os seus catcher tokens e trocando aí pelos mistérios pokémon egg, que é a box 4, tá? Antigamente estava por 15 catcher tokens e hoje está 20. E como vocês conseguem esses catcher tokens? Fazendo aí as deliquete, galera, as capturas diárias, tá? Vocês vão estar ganhando aí como recompensa esses catcher tokens. Vão estar juntando aí os catcher tokens. E depois de juntar 20 catcher tokens, vocês vão estar pulando em qualquer CP aí. E vindo aqui no Trade Center e resgatando aí o seu pokémon egg, a famosa box 4. Então vamos lá no market pra vocês terem uma noçãozinha aí básica de quanto tá valendo este pokémon egg no market, tá? Se você quer fazer dinheiro, galera, não usa o pokémon egg. Põe ele pra vender no market. Aqui no meu mundo, no meu servidor, ó, tá valendo aí entre 300k e 500k, tá? Então é uma graninha a mais, beleza? Top 5 E no top 5, galera, eu coloquei aí a criação de helds, tá? Porque existem várias e várias situações dentro do game que vão te dar tokens para você estar trocando aí por helds, galera. Delicate, quests, dimensional zone, enfim, várias situações que vão estar te dando aí tokens e vocês vão poder estar trocando por helds aqui na cidade de Chamult, tá? Pouco acima do CP. E no ranking 4, galera, deixei aí as profissões. Então usem e abusem da profissão de vocês, galera. Vejam o item aí que vocês conseguem craftar de maior valor do seu ranking e vão vendendo aí à vontade. E na terceira colocação eu coloquei aí a venda do Zunoso. Pra você estar conseguindo acessar o Zunoso aqui, vocês vão ter que fazer a CelebQuest para ter acesso aqui, tá? É VIP, tá? Vocês têm que ter VIP. Mas depois que vocês fizerem a Quest, vocês conseguem acessar aqui mesmo sendo free, tá bom? Então vocês vão estar vindo aqui e vão estar tacando as bols no Nose, tá? Se você conseguir montar o alfabeto inteiro, você ganha muito mais dinheiro. Mas você pode vender aí também. Ele solta aí entre 200k a 500k, tá? Aqui no meu servidor. Em média é isso. Quero agradecer aí ao Zezinho aí por ter me cedido as imagens. Top 2 Dimensional Zone, galera. Muito bom pra fazer dinheiro, fazer experiência aí. Ruxar level, tá? Existem diversas e diversas Dimensional Zones aí. Para diversos tipos de clã, tá bom? Então, galera, usa e abusa da Dimensional Zone. Muito bom. Você vai fazer um dinheiro aí rápido. Se você tiver um duo aí que você extermina bem rápido a DZ, vocês vão estar farmando muita grana, tá? E sem contar que vocês vão poder estar projetando aí diversos pokémons legais. Tanto Shines como não Shines. Mas todos são pokémons aí que vão te garantir um bom dinheiro se você fizer um projeto bem da hora, tá? Então aí você ganha XP, você ganha aí Stones, você ganha aí várias pedras aí pra você estar vendendo aí na NPC. Aqui tem a lista da NPC dos itens que vem na Dimensional Zone e você pode estar vendendo aí, tá? Então é isso, galera. Só faz o Dimensional Zone aí que é sucesso, é estouro. Mas eu aconselhei acima dos 200 mais, tá bom, galera? Top 1 E na primeira colocação, galera, eu coloquei aí os projetos Shine, tá? Porque na minha opinião e ao meu ver, são as maneiras de você fazer mais dinheiro, tá? Porque você pode aí demorar muito mais, talvez seja a maneira mais difícil, só que porém é a maneira mais lucrativa. Porque existem diversos Shines aí que chega a valer um kkkk se pegar na Premier Ball, tá? Então é coisa de louco. Se você, dependendo, se você der sorte de catar aí, sei lá, algum Shine muito, muito raro, tá? Você fica rico aí no jogo e você fica de boa, não precisa mais pagar prêmio, não precisa mais fazer nada no outro time que você quiser, tá? Então, pra mim, ao meu ver, essa é a melhor maneira, tá? Os projetos Shine. Faça um projeto aí que você dá conta, entendeu? Porque não adianta nada você ficar morrendo aí direto, perdendo o Blast. Mas, conforme você for progredindo, vá aí fazendo projetos mais difíceis, vá se desafiando mais. Porque quanto mais você desafia, maior vai ser aí a recompensa, tá, galera? Então é isso aí, sem dúvida. A melhor opção para fazer dinheiro no jogo, só que também é uma das mais difíceis, são os projetos Shines, tá? Então é isso, galera. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar like, galera, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo aí pra vocês. Eu vou estar trazendo mais conteúdos. Se vocês curtirem esse vídeo, eu vou trazer mais conteúdos assim. Top 10, top 5. E assim vai, tá, galera? E assim vai, tá, galera? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a colaboração de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e deixar um comentário aí também, que eu vou responder todos vocês com muito carinho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e... Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti